Grita bem alto, canta e diz, todo mundo merece ser feliz. Para ficar achando que é porque a fulana é feliz, que é casada assim, porque tem nada a ver. Só se consegue aproveitar realmente a vida quando você começa a não se importar sobretudo com o outro, com o outro tá vivendo o que o outro tá fazendo e mais, sobre o que estão falando e pensando sobre você. Sabe por quê? Porque carregar o peso da opinião alheia, gente, é um esforço tão desnecessário. Já parou pra pensar que você não vai ter nunca domínio sobre isso? Você nunca vai poder exigir que o outro acredite na sua justificativa, na sua intenção. Nunca você vai conseguir que isso aconteça. É esforço desnecessário. Agora, se tem um esforço que vale a pena, é ser leve, tornar a vida mais leve, e a gente consegue isso começando a jogar fora tudo aquilo que não soma positivamente. Pensa nisso. Você merece ser feliz, viu? Na Logos, você tem um monte de livro que vai te ajudar nesse processo, viu? Livros com conteúdos incríveis. Tá na promoção das mães já. Esse livro é maravilhoso. Chama Caminhada com Propósitos para Mulheres, tá? Tem um prefácio incrível da esposa do Rick Oren, que tem um livro chamado Uma Vida com Propósito. Eu já li esse livro, é incrível. E aí, ó, é uma caminhada com propósito para mulheres. Vale muito a pena. Olha o precinho pra você presentear a sua mãe. R$ 29,90, gente. Olha que legal, tá? Então, não perca a oportunidade de presentear a sua mãe com livro. Você pode comprar sem sair de casa. Tem um telefone que tá aparecendo aqui na telinha. O pessoal da Logos tá lá conectado, esperando a sua ligação, tá? E o WhatsApp também tá na tela. E o site logoscrista.com.br. Você sabe que Logos é a sua livraria cristã. Um cheiro bem grande pra Edné e toda a turma da Logos, que eu adoro. Esse, com certeza, eu lerei. A gente começa o programa de hoje já falando sobre a importância da... A gente começa o programa de hoje já falando sobre a importância da...